Olá pessoinhas, é com você mesmo que eu quero falar. Hoje eu estou muito feliz, pois eu vou trazer um quadro para vocês chamado Me Inspirei, onde eu escolhi uma artista, me inspirei em um look dela e vou trazer um passo a passo completinho para vocês. Fiquei pensando por um tempo em quem me inspirasse. E aí pensei em Xande Aviões. Nossa, não tem nem o que falar, né? Você está fazendo um excelente trabalho em sua carreira solo e eu estou admirando cada vez mais o seu trabalho. Mas como assim se inspirar em Xande Aviões? Calma aí, não foi exatamente nele que me inspirei, e sim em sua esposa Isabelle Timóteo, que além de muito bonita, é muito elegante. Fui lá no Instagram da moça, dei aquela xeretada e escolhi esse short para trazer para vocês. Eu simplesmente amei esse short e é da estilista Isabella Militão. Foi nele que me inspirei, só que dei o meu toquezinho, o meu jeitinho e vou trazer especialmente para vocês. E se você gostar, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com as amigas, tenho certeza que elas vão gostar. Pois quem nunca sonhou com aquele look de um artista? Comenta aqui embaixo o que famosa você quer ver no próximo Me Inspirei? Quem sabe eu trago um look dela para você? Se você quiser o look, vou disponibilizar na minha página do Facebook e na minha página do Facebook, que vou deixar aqui embaixo. Quer aprender? Bora lá, que eu vou te ensinar! A linha que uso é essa, 100% poliamida. Coloco uma perna na agulha. Mas se você usar a comum de algodão, aconselho colocar duas pernas na agulha para ficar mais reforçado. Coloquei a linha na agulha e dei um nó na ponta. Vamos começar com o nosso arremate inicial. Coloque a agulha em qualquer lugar do bordado. Traga para o risco. Dei um pequeno ponto e dei de 3 a 4 voltas com a linha em volta da agulha. Coloquei 3 miçangas na agulha. Vou avançar e voltar a metade do espaço das 3 miçangas. Passo por dentro de duas. Nas curvas, aconselho colocar de duas em duas. Passa por dentro de uma e volta. Vou pegar 4 miçangas, dar o espaço correspondente ao tamanho das 4 e voltar o tamanho de duas, a metade. Passo por dentro das duas últimas e continuo bordado. Para preencher a rosa, é diferente da folha. Pois a folha, a gente vai e volta com a agulha, pois são poucas miçangas. Já na folha, como o espaço é bem maior para preencher, vou colocar 8 miçangas. Nunca coloque mais de 8 miçangas, pois fica demais. Volto 4, volto a metade delas. Passo por dentro das 4 últimas e vou colocar mais duas miçangas para preencher esse espaço que falta. Coloco e posso dar um pontinho lateral, ao invés de jogar a linha para aqui e para baixo, eu posso colocar aqui do lado. Depois, as miçangas seguram uma outra. Já está bem encaixadinho. Não precisa fazer esse degradê todo certinho. O bonito é ficar assim, todo mesclado. Vou colocar mais miçangas na agulha. Coloquei 5 rosas escuros. Vou colocar 3 rosas claras. Vou dar o ponto correspondente ao tamanho das 8 e vou voltar a metade. Passo por dentro de 4. Passo por dentro de 4. Coloco mais, acho que aqui, 3 miçangas preenche. Mais 3 miçangas na agulha. Coloco. E dou mais um pontinho para o lado. Vou repetir todo esse processo até preencher todo o desenho. Dei um nó na ponta e vou dar um arremate inicial. 1, 2, 3, 4. 4 voltas na agulha. Puxa. Dá um pequeno ponto. E alinha com o risco. 6 miçangas. 6 miçangas são suficientes para completar o risco. Dá o ponto e volta para o ladinho da linha inicial. Pego mais 6 miçangas. Dou um pontinho ao lado das miçangas e volto para o lado da linha inicial. E assim, eu vou completando todo o desenho. Este nó eu não preciso mais. Então, eu corto. Eu coloco as miçangas na agulha de acordo com o risco. No começo foram 6 miçangas. Depois 5. Agora 4. E para fazer a curva, a gente vai começar a passar um pouco. Aqui, damos um ponto menor. E aqui, um espacinho maior. Dou um ponto menor ao lado da miçanga. E próximo a linha, um pontinho maior. E assim, eu vou contornando todo o arabesco, dependendo da espessura do risco. Para a folha, dei um arremato inicial, coloquei 4 miçangas na agulha. E vou dar um ponto em cima do risco, correspondente ao tamanho dessas 4 miçangas. E volto na metade. E vou subir com a agulha na metade desse espaço. E puxo. Aqui. A linha está na metade das miçangas. Coloco mais 4 miçangas na agulha. Subo um espaço que corresponda ao tamanho dessas 4 miçangas. E volto na metade. Que vai ser bem igualzinho ao primeiro pontinho que demos. Pego mais 4 miçangas na agulha. Subo um espaço que corresponde ao tamanho das 4. E volto na metade. Que vai ser bem no comecinho da última miçanga que coloquei. Coloco mais 4. Dou mais um ponto. Volto na metade. Nesta pontada do topo. Coloco 4 miçangas. Vou bem em cima. No tamanho das 4 miçangas. E volto. Igualando o pontinho com essa última miçanga que coloquei. Coloco mais 4. Estou igualando as miçangas. Começou aqui. Terminou aqui. Então, vem pra cá um pouquinho pra dentro. Igualo com o comecinho dessa. E puxo. E venho descendo espelhado. Igualando. Esse daqui terminou aqui. Sobe aqui. Correspondente às duas. Metade. E puxo. Coloco mais 4. Igualo com essa. E volto à metade. Coloco mais 4. E guardo com o final. Subo à metade. Aqui está a nossa folhinha planta. Para arrematar. Dou um pequeno ponto. Embaixo. Giro a agulha de 3 a 4 vezes. Puxo. Jogo a agulha de cima. Pra baixo da peça. Puxo. E o nosso nó fica bem escondidinho. Para as flores pequenas e as folhas. Eu estou usando linha de meada. Separei 3 perninhas para um lado. 3 perninhas para outro. E separei. Juntei as duas pontas. E passei na agulha. Formando uma argolinha no final. Para bordar a folha. Vou começar pela ponta. Dou um pequeno pontinho. E puxo. Passo a agulha por dentro da argolinha que se formou. Já temos um nó. Agora dou um pequeno ponto. Onde eu quero que fique o bichinho da folha. Agora dou um ponto. Abaixo do arremato inicial. E jogo a agulha para o lado. Ajeito a linha. Vou alinhar este lado com este lado. Vou dar um ponto. E jogar a agulha para o final do ponto do meio. Trazendo para essa linha. Que fica no meio. Puxo. Sempre formando essa argolinha. Prendeu. Ajeita. Vamos dar um pequeno ponto. Para prender essa argolinha. E jogar a agulha novamente. Para a lateral. Trazendo para o risco da folha. Ajeita a linha. Para formar a argolinha. Coloco a agulha no risco lateral. E saio com ela. Abaixo do último ponto. No meio da folha. Puxo. Forma a argolinha. Ajeita. Dá um pequeno ponto. Para segurar a argolinha. E sai no risco lateral. Puxa. Vamos alinhar com o outro lado. Dar um ponto com a agulha na lateral. E jogar para o meio. Puxa. Fazendo a argolinha. Fiz toda a folha. Seguindo o mesmo processo. E na última volta. Eu vou dar um ponto. Abrindo um espacinho. Entre os pontinhos que já dei. Dei um pequeno ponto. Vou passar com a agulha. Por dentro da argolinha. E puxar. Puxo bem. Depois eu jogo a agulha. Para baixo. Puxo. E depois venho. Ajeitando os pontos. Para esconder o nó. Viro a peça. E corto o efeito. Para a florzinha de lino. Separei. Três fios da meada. Passei. As duas pontas. Pela agulha. E no final. Formou. Essa argolinha. Nessa florzinha. Vou dar todo o acabamento. Aqui no centro. Pois a pedra de chatom. Irá cobrir. Usar um pequeno ponto. Passar a linha por dentro da argolinha. Puxo. Vou jogar a agulha aqui no meio da pétala. Bem no final dos tracinhos. Coloco a agulha no ponto inicial da linha. E jogo a agulha para o meio da pétala. Entre os dois tracinhos riscados. Deixo formando uma argolinha. Puxo a agulha. Já forma uma pétala. A gente ajeita. Agora damos um pequeno pontinho para segurar a pétala no lugar. E já jogamos a agulha aqui para o meio desses dois pontinhos. Onde irá se formar a outra pétala. Puxo. Formar a argolinha. Coloco a agulha no ponto inicial da linha. E joga para o meio dos dois tracinhos. E puxo. Dá um pequeno ponto. E joga no meio dos dois tracinhos laterais. Para fazer outra pétala. Fiz a última pétala. Vou dar um pontinho. E jogar a agulha para o meio. Puxa. Aqui vou dar um pequeno ponto. E vou passar com a linha em volta da agulha. Duas vezes. Puxo. Já demos o nó. Agora vou jogar a agulha para o lado avesso. Corto o excesso. Dei um arremato inicial. Vou jogar a agulha aqui para o lado. Vou pegar o chatom de cima para baixo. Vou dar um pequeno pontinho do tamanho desse espaço. Entre o furo e a borda. Saio com a agulha no outro furo do chatom. E vou dar dois pontos. Já está bem firme. Vou jogar a agulha para baixo do chatom. Viro. Dou um pequeno pontinho. E passo com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Puxo. Agora eu passo com a agulha para baixo da peça. Com isso, todo o acabamento ficou escondido embaixo do chatom. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.